MÚSICA 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 O gol pro Luiz, abertura, viu, Rapinha, chegar com bom espaço pra dominar, pensar, faz o cruzamento, jogou a bola na cabeça do Bianchi! GOOOOOOOL! Matheus Bianchi! GOOOOOOOL! O Gustavo França, pelo menos é o que tá agitando aqui a rede social, falando que o cara é impecável no jogo, ó, vem levantamento pra dentro, dá-lhe o toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Renan! É do Figueira! Trabalha o Figueira, que bela bola pro Gustavo França, na entrada da área, bola aqui pelo lado esquerdo pro Rafinha, o cruzamento, a bola vai pela linha de fundo! Nicolás pra trás, não tem ninguém chegando, ele pisou, Wesley clareou, Rafinha ajeita, pode bater, espalma, Glauco! GOOOOOOOL! 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 A zaga do Ercílio Luz, bota a bola pra fora, o Rafinha tem pressa, bola na ponta, revolução pro Rafinha, vai pintar cruzamento, levantou pra área o toque de cabeça! Serginho artilheiro do ano 32 anos, revelado pelo Santos Passou pelo Japão, estava no Paissandu Antes de vir para o Maringá É o seu quinto gol na temporada Uma vez o Jansson Solta aqui na ponta direita Termina aqui o João Pedro Dois na marcação, bola pega por... Brian, aqui a Copa do Brasil Rafinha Evitou a saída, joga na contramão Na cola dele o Wesley Giro pelo Miolo, trabalho com o Serginho E o Flavengo está acreditando Nessa saída curta aí Varela, acreditando Até a página 2 Quando muda para 3, já lança a bola Ele fez a falta Tão rápida que nem eu vi direito Já a gente vai confirmar o Joãozinho Ele chegou tão forte, né? Vagas nas oitavas de final E para continuar o sonho Do título da Copa do Brasil 2023 Lançamento do Rafinha A bola chega... A da esquerda, hein? Gustavo França Bela bola na linha de fundo Olha o cruzamento O toque... No próprio Ellison, né? E o Gasparotto teve que brilhar Para fazer uma defesa sensacional Olha aí o Rafinha Deu trabalho aqui pelo meio Rafinha colocou na frente Na grande área Conseguiu... Ele é um ponta pela esquerda Mas que... Ainda mais hoje Tendo o Varela Que não costuma subir tanto Ele encorpa o meio Ele é um meio campista a mais Ajuda... Para lá atrás com o Everton Já passou aqui pelo meio Boa bola Tentativa do drible do Victor Ele não conseguiu Outra passagem Posse de bola para o Figueiredo Que não foi nada O Gabriel parte em velocidade Joga no Pedro Pedro rolou Para o Everton Ribeiro A tabela com o Cebolinha E... Noção garantida Esse gol que deu o jogo do Tibia O Oves contra o Los Angeles Lakers Quando o Los Angeles conseguiu a classificação É só se ligar Sexta feita é 50 Boa bola do Rafinha Torcida do Buriú São os reforços Que conseguiu o Maringá Para a sequência da temporada Eu insisto que ele vai jogar a Série B Olha essa bola sobrando Para o Marcelo Dias Gasparotto Sai do gol O Igreens pode crescer na partida Que lindo tá Para frente Deu certo Já se... A narração Guilherme Maggi Estamos juntos É clássico ao vivo para você E vem mais Havaí para o ataque Segue o jogo Diz ali Lutando intensamente O toque rápido do Gustavo Ramos Abertura para a Rafinha É o Maringá No apoio no ataque Aqui no Prime Terceira fase Da Copa do Brasil Desfone o Rafinha Lá vai o Paulinho 29 minutos e 40 Do segundo tempo Tá 0 a 0 Figueirense agora Tenta sair no contra-ataque Em velocidade Para o lado esquerdo Vem o Figueirense Para o ataque Gustavo França Passou por dois Rafinha Levantou no segundo pau A cabeçada Para fora Vivo na faixa No Youtube Com essa qualidade De quem é assinante Do futebol Catarinense.tv Já acompanha Todos os jogos Olha a chegada Do Figueira Afastando Falando no Blence Para não falar em New Blence Você fala em New Blence É E aí Enfrenta Joga no Pedro Pedro rolou Para o Everton Ribeiro A tabela Com o Cebolinha A Figueira não deixou A tabela Se completar Põe em velocidade O Léo O Gustavo abriu Na esquerda De novo Rafinha Fintou Bola na frente Cruzamento Para trás Encaixotando Participe com a gente Hashtag O Catarinense É mais Rafinha Cruzamento Para o meio Dominou Infensável Porque ele toca Na bola Mas não acho Que dá para chamar De falha Era uma bola Bem de frente Para o goleiro Não era Simples Para o goleiro A principal competição De futsal do país Gustavo França Puxa para cruzar Não tem espaço Ele acha o Rafinha Rafinha com liberdade Mete na área No desvio Passa o Nicolas Pela bola Para a sorte E a troca De treinador Funcionou muito bem O Rafael Pitini Chegou bem Fez com que a equipe Se organizasse melhor Conseguisse atacar Bola bem esticada Olha o Maxwell Ganha aqui na direita Vem bem na cobertura Vem bem ali Aproximação E paciência Para infiltrar Nessa equipe Do João Henrique 40 Toca a bola Lá para frente Rafinha Tirou O Otávio também O Figueirense Conseguindo reagir No confronto O Andréu tomou A paulada Ficou caído ali A bola sobrou Com o Rafinha Descolou O cruzamento Segundo o pau Preparou O cruzamento Gustavo Bola na área De novo Otávio subiu livre Voltou Tiro forte Mas sem direção Pelo alto Do Rafinha É só Bola veio aqui Para a direita Perdeu a Chapecoense Perdeu o Ronei Bressan Olha a inversão Da jogada Para o Rainan Foi muito ruim O Rafinha tomou Clayton Dividiu Bola O Jefferson Tentou cavar E agora E o Jefferson Vou te falar Entrou no pique Do moleque doido Rafinha O Jefferson De momento O Ronei traz atualização Do campeonato catarinense Bola para a área Do Rafinha Disputou Chegou O Rodrigo Freitas Segunda bola Ficando com a Chape Tentou escapar O Danley Caiu Tem empurra Empurra na área Levantamento Para a área E o toque de cabeça Para fora Sazaga está uma várzea Dizem Está vendo cada vez pior Puxado aí no Giovani Puxa o contra-ataque Atrasa a passada Solta boa a bola Na ponta direita Tem o Renan Bressan Pelo meio Adiantou demais Ali o Ligeiro Atingido o rosto Falta normal Lá vem a equipe do Figueira Olha o cruzamento Para a área Tira o Felipe Santana E está toda vez Que o Atlético Catarinense Tira Está em Sertãozinho Junto com o avô dele O Bruno Fernandes E eles estão torcendo Para o Figueirense Sertãozinho Já Começado agora Com liberdade Para o Franklin Vai para dentro A marcação O Franklin tem habilidade Não passa pelo Rafinha Fecha bem a porta Para ele Para a hidratação E já sobe a placa De seis minutos Então a arbitragem Que é jogo até